Olha, eu coloquei todas as mantinhas aqui atrás do sofá, ó, tem um... Bom, gente, eu dei uma saídinha rapidinha com a Larissa, que tinha que comprar umas coisas. Bom, já tô começando a arrumar aqui o banheiro, vou trocar as coisinhas, eu vou tirar esse joguinho aqui, é um grid, e vou colocar esse aqui, bem fofo. Esse também, ele importa papel higiênico, eu vou abrir ali, aí vou colocar tapetinho também, tudo bonitinho, vou limpar a pia, já tudo organizado, tá bem fácil aqui, vou arrumar tudo certinho. Bom, tô organizando aqui meu quarto e tem uma arteira aqui, gente do céu, tá pegando fogo aqui, bichinho. Né, Maia? Olha, hum, hoje eu coloquei só uma almofadinha, estampadinha, aqui é uma peseira, bem bonita, verdinha, o cobre-leito branquinho, eu usei. Essa almofada eu tenho faz tempo, gente, parece casa de vó, né? Esses floridinhos aqui, todo mundo fala que é casa de vó, que tem, olha, que coisa mais fofa. Eu amo, acho super romântico essa estampinha, tem há muitos anos essa almofada, essa capa aqui. Lindinha. Aí eu usei aqui da, igual a peseira, tem as duas capas de almofada, olha que linda que é, bem quentinha. Ali atrás é de suede, é verde e a... deixa eu ver se eu vou enxergar melhor. A fronha, tá parecendo preto, né, gente? Mas é um verde musco. Então eu acho que fica bem bonitinho, combinando, ó. Agora eu vou tirar um pozinho aqui do lado, das mesinhas de capiceira. Ali em cima eu também vou tirar pó da parteleira. E daí já vou finalizar meu quarto. Colocar um cheirinho, né, e fica tudo bonitinho. E essa, agora que ela quietou um pouco, gente, que eu tava, meu Deus do céu, no desespero. Né, louca? Oi? Coisa linda. A outra desceu correndo também. É isso, gente, gostei bastante, ficou bem bonitinho, né? Delicadinho. E sempre coloca uma almofada de pelego, porque fica lindo, né? Acho que dá um toque. Dá pra pôr a peseira branca aqui também, que fica legal, ó, junto, ó. Muito bonitinho. Eu tenho essa estampa aqui também, que eu acho linda, ó. É tipo um rosê. E depois tem as estampas, ó, ou as folhagens, né? Costela de Adão, olha que linda. Tem outras plantas aqui também. Só que hoje eu gostei de colocar essa floridinha. Vou guardar essa pra outro dia. Eu tenho duas dessa, estampadinha, né, de flor. E duas dessa aqui. Então, a gente sempre dá pra ir trocando, né? Fica tão bonitinho. Aqui já tá tudo limpinho. Coloquei, ó. O chão tá meio humidozinho e eu coloquei os tapetes. Limei tudo, coloquei até água na minha planta. Tá gostando daqui, ó. Tá bonita. E os lados de cá também. Limpei a cuba ali. Passei paninho, espelho. Tudo organizado, gente. Ó, vou mostrar pra esse lado aqui. Limpei. Porta papel higiênico. Coloquei o outro que eu falei pra vocês. Aqui também, ó. Toalhinha limpa. Porta papel higiênico. Coloquei os papéis ali. A cortina deixei do ladinho. Pra entrar no ar. Aqui tá a tela, né? Tudo bem fechadinho. Aí entra um arzinho por causa da planta, né? Fica bem bonitinho. Tô terminando de organizar o meu escritório. Vou tirar pó aqui. Não tem muita bagunça, não. Tô jogando aqui, ó. Ilustrar móveis. Esse bem cheiroso, gente. Ainda não colei ali, ó. O gratidão na porta. Esqueci de pegar a fita dupla face com o marido. Tá no carro dele. Já joguei água nessa plantinha, que tá bem bonitinha. E agora eu vou limpar aqui. Tem duas doidas que estavam correndo. Agora pararam pra descansar. Né, Maia? Fala que você tava fazendo bagunça. Hum? Quem olha assim, pensa que é a santa. Ó. A outra também tava fazendo bagunça. Né? Mas você é a mais bagunceira. Sai. Aqui tá arrumadinho, né? Não vou tirar essas capas que tão limpas ainda. Tô bem limpinhas. E vou abrir um pouco a janela pra entrar no ar. Hoje não tá tão frio, né? Por aqui tá tudo ok. Ó. Muito fofo. Tudo arrumadinho, né? Precisa muita coisa. Ah, aquela planta ali também. Joguei água. Tá bem bonitinha, olha. Bom, gente. Dei uma parada. Eu fiz um arroz aqui, ó. Bem soltinho. Tô fritando um ovo que a Lara quer comer. Com arroz e feijão, né? Aqui fiz uma couve com calabresa. Metei a calabresa e depois refoguei a couvezinha. E aqui tem o feijãozinho preto. Bem gostoso, gente. Bem temperadinho. Lari vai pôr a comida dela. Ela arrumou a mesa aqui rapidinho. Farofa, gente. Pimenta. Não pode faltar. Que eu sou a doida da farofa. E da pimenta. E da pimenta. Olha aqui que delícia. Então vamos só pra terminar. Gente, acho que a Lara se empolgou na farinha, gente. Gente, esse negócio do tapo era muito enganoso. É verdade. O buraco é muito grande, né? Olha aqui, ó. Farofa, número 2. Ah, vim mostrar pra vocês aqui, ó. Pedi pra minha cunhada fazer um saquinho de tecido atualhado. Ela me mandou ontem. Acabei de molhar ele. E a cor é assim do tecido, tá? Novinho. Eu acabei de molhar com água e desinfetante. E vou passar lá em cima na casa. Hoje eu não quero... A casa tá bem deselimpa. Mas é só pra você tirar algum cisquinho. Gente, não sei vocês. Mas quando você passa o rodinho ou a vassoura com pano, fica perdendo o pano. Eu fico estressada. Então assim, gente, olha, ficou presinho, ó. Não cai da vassoura. Já testei ali. Não cai. Eu achei ótimo. Dá pra pôr na vassoura e no rodinho. Top, né? Vim perguntar pra vocês. Vocês também usam na sanduicheira de vocês papel alumínio? Porque, gente, se não usar, mesmo que é teflon aqui, crudo, queijo, é ruim de limpar, né? E assim, ó. Ah, uma belezura. Aí você tira daqui. Só tirar. Tá limpinho, gente. Passar só um paninho. Delícia, né? Praticidade. Olha, tô tendo que usar o meu fogão de indução porque ontem a Lari foi fazer pipoca, né, Lari? Pipoca doce e acabou o gás. E o gás reserva também não tava comprado. Então, quer dizer, não adiantou não ter o gás reserva sem estar o gás dentro do galão? Do galão não, do botijão, né? Então, gente, é isso. Tô aqui esquentando a aguinha que quero lavar aqui duas panelinhas. Tá muito. Já lave a água? Gente, tava a dois graus agora de manhã. Então tava um pouquinho frio, sabe? Então é isso. Vou esquentar a água aqui. Eu já fiz a panqueca pro marido também nesse fogãozinho. Esse fogãozinho de indução a top, gente. Ainda mais pra uma emergência, assim. Maravilhoso. Esse aqui é da Fischer, ó. E também tem que ter as panelas certas pra ele. Essa daqui, essa chaleirinha, ela funciona super bem, tá? Olha, gente. A chaleira tá avisando, né? E os gatos saem correndo aqui da cozinha. Quando ferve ela faz esse barulho, parece que um trem tá passando. Ó, desliguei e ela vai parando. É uma fofa. Olha, faz tempo que eu não uso esse aromatizante aqui, que vocês sabem que eu tenho aquele elétrico que foi na tomada também, né? De porcelana. Mas esse aqui super funciona. Eu comprei... É um pra Lari e um pra Tainá no começo da pandemia. E a Larissa sempre usa um no quarto, né, Lari? Sim. E agora eu coloquei lavanda aqui, a essência, coloca a aguinha e daí se liga. Fica bem cheiroso, gente. Muito bom. É um umidificador de ar, né? Que eles falam. E daí dá pra... E o aromatizante, porque daí você coloca o cheirinho ali e ele sai essa fumacinha aqui, maravilhosa. Tem algumas essências aqui, até que tem que comprar mais. Na Shopee é bem barato, gente. E eles são maravilhosos. Olha, eu coloquei todas as mantinhas aqui atrás do sofá, ó. Tem um espacinho. Dobrei tudo, enrolei ali e coloquei ali. Limpei o sofá. Vou deixar o sofá uma parte puxada. Deixar uma parte puxada, a outra não. Porque o marido não gosta que fique puxado assim, diz que dói as pernas. Eu já gosto assim. Então eu vou deixar metade e metade do sofá. Daí vou trazer uma mantinha que seja só cinza e colocar ali. Fica bem arrumadinho. E vou tirar pó aqui, gente, porque tá uma poeira. Aqui não tirei pó. Vou tirar agora. Só mudei a data aqui. E é isso. Não acredito que agora tá brincando com o rato. Faz tempo que tem. Nem liga pro rato. Cadê o ratinho? Agora que é o rato, né? Essa pequinha. Bom, chegou meu gás que eu comprei, ó. Eu esquentei a água aqui, tá fervendo. Eu vou passar um café. Só que eu não troco o gás, por isso que ele tá lá na varanda. Quando o marido chega, ele troca. Vocês trocam o gás sozinhas, meninas? Contem pra mim. Porque eu tenho medo de explodir a casa. Então, por isso, espero o marido chegar. Ó, pessoal, estamos aqui no restaurante. Devemos uma saídinha. O marido tá animado aí, né, marido? Sempre. A Lari. A Dona Taita, por aqui, fofa. Papai. Olá. Gente, a gente foi almoçar. Passei na Casa China, que vocês sabem que é uma lojinha aqui em Curitiba, que tem um monte de tranqueira de casa. Achei esses copos aqui, vintage. As meninas falaram que é copo de vó. Mas eu amei. Aí comprei dois pra usar com esse aqui, ó. Que bonitinho. Ai, eu achei tão fofo. Aí coloca o prato transparente, né? Ou até o prato branquinho. Muito bom. Porque meu marido reclama que aqui só tem taça pra tomar água e ele odeia. Então, eu comprei esses copinhos e agora não vai reclamar. Bom, gente, a Lari limpou meu tênis. Olha que limpinho que ficou. O cadarço também ficou bem limpinho, porque nós somos sócias no tênis. A gente calça igual, né? Então, os All Stars que a gente tem. Sapatilha não, mas All Stars a gente sempre uma usa da outra, né? E tô aqui no sofá com essas duas princesas deitadas. Coloquei até uma mantinha no sofá. E hoje tem manutenção das unhas, então tô bem animada. Alguns momentos depois... O pessoal foi fazer minha unha. Cheguei agora. Gente, ficou linda. Vocês sabem que a Deise é maravilhosa. Hoje eu fiz clarinho, vocês viram, né? Tava bem vermelhão. Agora mudei um pouco, né? Amei. E o que acontece, gente? Cheguei em casa. Olha aqui que deixaram com a Lari uma surpresa. Um casaco Teddy que a Elaine vende. A gente vai deixar aqui o Instagram dela forradinho, gente. Muito bem feito. O gorro maravilhoso. Ah, vou tirar uma foto e eu mostro pra vocês, tá? Foi que eu fiquei com o casaco. E olha que lindo. Tem várias cores. Ela divide no cartão. Então eu super indico, porque muito bem feitinho. Tem uns que a gente vê pra comprar, não tem forro. E dá pra ver que o material é inferior. E esse não. Bem quentinho mesmo. E aqui em Curitiba tá precisando, né? Bom, eu vim aqui mostrar pra vocês, ó. A casinha aqui, ó. Tá aberta. E temos aqui dentro duas gatinhas. Tomei umas cabecinhas lá com as umas fofas, gente. Então elas estão delívia, espontânea, à vontade. Entraram aqui pra dormir. É assim. Porque esses dias a gente mostrou indo pra praia, as duas na mesma caixinha. O pessoal, tadinhas, tão apertadas. Mas a Maia vai meando muito, se for sozinha. Que ela também tem uma caixinha de transporte. Mas ela gosta de ir assim, ó. Ir pra praia assim. Esmagadinha com a irmã dela. E durante o dia também, ó. Tomei aqui, gente. Olha a cabeça da Jade aqui. Olha o bigode dela aqui por fora. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais. Olha lá, pra ver bem, ó. Coisinha linda da mãe. São duas fofas. Bom, gente. Dei uma saídinha rapidinha com a Marissa. Que tinha que comprar umas coisas. Saiu pra comprar coca, gente. É. Saiu pra comprar só coca pro final de semana. Que tinha acabado. Que o marido gosta dessa coca aqui, né. Comprei mais um azeite. Que às vezes quer fritar alguma coisa. Acho que só tem um ali guardado. Dois leites condensado. Uma massa de pastel. Porque eu vi a moça fazendo rondele. E fiquei com vontade. Esse wafer. Que é de light. Super light. Pra comer com doce de leite, gente. Super light, né. Ai, Deus. Uma boda de iogurte. Cenoura. Que agora tá barata, ó. Comprei... Três tomate grande. Pipoteca. Que à noite a gente assiste série. Eu e o marido. E tem que comer pipoca. Cheiro verde. Coxa com sobrecoxa. Comprei um pacote grande, ó. Duas calabresas. Um pedação de bacon. Olha que coisa mais linda. Esse bacon, gente. Nossa, tá maravilhoso. Três batatas doces. Batatinha salsa. Olha, batata salsa. A gente fala, não é batata salsa, é mandioquinha. Não, batata salsa aqui. Uma manga pra pôr numa salada. Um requeijão grande. Banana. Que eu já tenho banana ali, né. Mas eu comprei mais um pouquinho de banana. Porque banana nunca é demais, né. Uma delícia. Aqui em casa, todo mundo toma banana. Tudo que o teu tipo. É mimosa. Tava uma delícia. Ontem à noite, a gente tava chupando mimosinha, assistindo ali, sério. O marido tem que descascar e dá na mão dele. Daí ele compra. Batata normal. Aqui eu comprei um croissant de goiabada. Comprei aqui dois pãozinhos. Pãozinho d'água. Que aquele parece uma bundinha, sabe? Que o francês aqui em Curitiba é aquele mais compridinho, né. E esse aqui parece uma bundinha. Comprei um alface. Carne moída. Duas hipotecas, que eu sei que faz mal, mas a gente ama. Xineque de farofa. Tá bem macio. Gente, olha esse pãozinho francês. Que coisinha bonitinha. Ele é mini. Vou comer. Claro, né. Comprei pra comer. Ah, esse aqui eu ganhei lá no pet. Que eu comprei ração pros gatos e cachorros. Deram um desse aqui. Então, vocês sabem que as meninas aqui são viciadas, né. Daí eu comprei um croissant de folhado. De doce de banana. Pra vocês verem como a gente ama banana. Duas dúzias de ovos. E comprei tinta de cabelo. A Laia vai pintar meu cabelo agora. Depois que a gente guardar tudo isso, né. Limpar tudo e guardar. Daí ela vai pintar. Bom, eu fui lá e escolhi no catálogo que essa tinta aqui é profissional. O número da tinta que eu comprei, ó. Seis ponto meia quatro. Ó, tá dizendo que é um loiro escuro vermelho. Meu Deus. Mas não é. No catálogo parecia um castanho avermelhado. Então, vamos orar, né. Que deu tudo certo. E comprei esse creme aqui que eu... Da Eudoro. Que eu já tenho um no carro do marido. E o meu acabou. O velhinho que eu tinha ali. Daí pra deixar no carro, né. Porque... Nossa, resseca muito aqui do ladinho, né, gente. Daí eu comprei esse aqui pra deixar. Bem cheiroso. E tava R$ 9,90. Super promoção. E a base. Comprei essa daqui. Uma base pro rosto. Eu gosto dessa. Ela não deixa muito grosseiro. E tava R$ 40,00. Promoção também comprei. Muito boa. Tinta tava R$ 20,00. Comprei um matinho. Que a Jade ama esse daqui. Essa aqui é gostosa, né, Jade? Ó, gente. Pra quem pergunta, você pode plantar milho também, tá. Mas essa aqui é... Deixa eu ver como tá escrito aqui o nome. Ahn... Ixi, não tem o nome aqui, não. É trigo, ó. Esse aqui foi plantado trigo. Olha como ela gosta, gente. Mas que eles são tão inteligentes, né, que eles sabem que as minhas plantas não podem comer. Mas o matinho dela pode. Olha, que lindeza. Eu gosto de matinho, mamãe. A Maia também come. Deixa eu ver aqui. Isso aqui faz bem pra saúde, né. Bom, gente. Tô fazendo aqui um Nesquik, ó. Na cápsula, né. Tava com vontade de tomar esse daqui. Não tinha encontrado ainda pra comprar. Daí minha amiga deu pra mim. Olha que bonitinho. Olha que cor mais linda. Parece chicletes, né. Vou experimentar pra ver se é bom. Gente, eu gostei bastante. Bem gostoso. A Larissa não gosta de muita coisa de morango assim, não. Ela acha meio enjoativo. Mas eu gostei. Já tô terminando de tomar o meu. Meninas, fui lá fazer meu pé. Que tava precisando. Fiz uma francesinha. Sabe que eu sempre pinto de escuro. Preto, vermelho, bordô. Aí pintei dessa corzinha. E a moça brigou que eu levei esse chinelo de laço e aborrar. Aí ela fez eu ir até o carro, gente. Com esse chinelo aqui. Coisa mais linda, né. Só que não. Pessoal, a tarde inteira as duas dormem aqui no carro, tá. Se tiver fechada a janela, ela fica reclamando. Meando até abrir. E sempre a Jade dirigindo, né. Porque é a mais velha, tá certo, né. E a Maia do lado, a companhia. Oi, pelo amor da minha vida. Você gosta de passear? Olha, tá chapada. Ela dorme aqui, ela ama dormir aqui. Olha isso, gente. E a outra. O rabo mexendo, mas tá dormindo. Vai entender? Duas delícias, gente. Como eu amo esses bichinhos. E elas não fazem nada aqui errado. Não arranham nada. Umas fofas. Olha lá. Escutou o barulhinho. Uma linda. E você também, uma linda, tá bom? Gente, olha o que nós estamos aprontando aqui. Larissa pintando meu cabelo. Gente, a tinta tá roxa. Eu tô com um pouco de medo. Mas se cair tudo, a gente põe peruca. Não temos problema com isso. Larissa, vem cá. Mostra aí, Larissa. Olha, assim, está rocinho. Misericórdia. Gente, eu tô com um pouco de medo. Então, pessoal, a gente veio finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vlog, né? Tudo que a gente foi aprontando, a gente mostrou pra vocês. Vocês viram, né? Aqui em casa, bem doidão. Larissa? É tudo uma loucura, né, Brasil? Então, pessoal. Ai, meninas, não esqueçam de se cuidar, né, meninas? Fazer as unhas. Vocês viram que eu fui fazer a unha. Pintei o cabelo. Gente, ficou vermelho? Ficou um pouquinho mais do que era pra ficar. Mas tudo bem, né? Ah, ficou uma coisa bem bonita. Ó, ficou bem. Mas também uns quatro, cinco dias, você lava o cabelo e já vai desbotar um pouco, né? Não era pra ficar tão vermelho assim, né, gente? Mas tudo bem. Cortei um pouquinho do cabelo, que tava com as pontas tudo ressecadas, bagaceira. Olha a bagaceira. Aí cortei um pouquinho também. Fiz minhas unhas do pé. Gente, a gente tem que se cuidar. Não dá pra deixar, né, Larissa? Sim. A minhas unhas da mão tá a coisa mais triste do mundo. Tem que fazer. Porque... Apesar que eu não preciso ficar falando pras meninas. Nem pra treinar, nunca precisei, né? Sempre cuidaram das unhas. Você e a treinar. Nossa, demais. É, eu a vida inteira, minha mãe tem 64 anos, gente. Sempre teve umas unhas enormes, bem feitinhas. Então a gente começa a ficar reparadeira nisso, né, Larissa? Reparadeira. Reparadeira. Porque quando eu olho pra pessoa, a primeira coisa que eu vejo, gente... É as unhas. É as unhas. Vocês acreditam? Eu sou assim, gente. Vocês são assim? Vocês separam das unhas? Porque eu reparo. A unha pra mim pode estar curtinha, sem pintar. Mas tem que estar com a cutícula tiradinha. Ou bem limpinha, bem lixadinha, né? Porque quando elas vão sair, que eu vejo que a unha... Tá meio bagaceira. Não é, Larissa? Eita, fala só com os esmaltes pela metade. Deus me livre. Não. Esmalte pela metade pra mim, eu quero morrer. Não tem como. Eu nem gravo se eu tiver... Ó, uma que a minha unha, né? É, como essa daqui é encapsulada. E o esmalte, ele fica grudadinho, né? Então dura 20 dias, fica perfeito. Mas mesmo quando eu não usava esse tipo de unha, eu sempre cuidei, né, Larissa? Nunca consegui ficar descascada. Meu Deus, imagina fazer um vídeo com a unha toda bagaceira lá, com os esmaltes caindo, Jesus. Não, não é pra mim, não. Mas vão com seus tiques, né? É, tem gente que não liga, né? Tem gente que é mais estressada pra outra coisa. Mas eu sou as unhas. São bem chatas, né? E o meu marido, gente, ele tem a unha sempre tirada do cutícula. Ele é outra pessoa desse jeito. E sabia que quando eu era mais nova, eu ficava pensando, olha, quando eu casar, eu tenho que casar com um homem que gosta de deixar as unhas bem bonitinhas. Então é isso, gente. Os homens também tem que cuidar das unhas, né? Não pode esquecer que não é só mulher. Homem também se cuida, pelo amor de Deus. Arruma o cabelo, corta o cabelo bonitinho, fica cheiroso pra sua amada. Que a gente sabe que tem homens aí também que assistem no canal, né, Larissa? Sim, é bom um homem cheirosinho, com desodorantezinho. Ou ser mulher que não me para, desodorantezinho. Todo mundo tem que passar desodorantezinho. Todo mundo tem que ficar bem limpinho, né? Bem cheiroso e bonito. Isso mesmo. Se amando, né? Claro. Primeira coisa, né? Claro. Então, gente, depois que a gente já fofocou bastante aqui, ainda porque a gente já tá garela, a gente vai finalizar aqui com uns beijinhos, que a gente tá demorando pra mandar beijinho, né, Larissa? Sim, gente. E a Larissa já vai começar a trabalhar, meu povo. Daí, assim que ela começar lá, já conta pra vocês onde ela vai trabalhar. Gente, o dia que foi postado este vídeo vai ser o meu primeiro dia. Ai, gente, oremos. Que dê tudo certo, né? Então, vamos lá. Mandar um beijo pra Jéssica. A mãe dela chama Mara, que também gosta de assistir o nosso canal. E a irmã é Rebeca, de Caraguatatuba. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Pra quem não sabe, quem quer beijinho, manda aí nos comentários, que eu respondo todos os comentários com o maior amor e carinho. E daí a gente marca certinho e manda beijinho pra vocês, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Bianca e sua filha Gabriele Vitória. Elas são de Minas Gerais. Beijos, queridas. Nossa, que longe, gente. Gente, longe. É a Maria Santiago, de Salvador, Bahia. Longe também. Beijo, gente. Um dia eu vou conhecer a Bahia, gente. É, gente. Fiz que bem quente, né? Quero muito conhecer. Essa mulher louca, pelo quente, com o calor. Ai, mas é uma delícia, né, gente? Angela Santos e a sua filha Nathalie. Beijos. Essa aqui não colocou de onde é. Demilce e sua filha Lorena, de São José, do Rio Preto. Beijos, querida. Ela disse que a menina dela também adora assistir. Então, pra vocês aí que assistem com os filhos, coloquem no comentário o nome deles que a gente vai mandar beijinho pra ela. É, gente, é muito fofo saber como assiste, porque como é um canal de família mesmo, é legal saber que vocês assistem com a família. É verdade. Quando a Tainá vem passear aqui em casa, a gente coloca ela, grava ela também, né? E vocês sabem que sempre tem um marido aqui também. Ah, então a gente está pensando, provavelmente amanhã eu vou gravar com o meu marido um vídeo de como fazer a telinha pra janela, tá? Então, se der tudo certo, né? Até agora tá tudo certo. A gente fizer mesmo a telinha, a gente vai gravar o passo a passo pra mostrar pra vocês. Porque muita gente pergunta quem fez as nossas telas aqui das janelas, né? Como é feito, aonde compra o material. Aí a gente explica tudo pra vocês. Porque foi o meu marido mesmo que fez. Então, se ele fez aprendendo olhando aí na internet, vocês também podem aprender olhando ele explicar como é que faz, né? É porque como o pai aprendeu assistindo vários vídeos juntos, é legal que ele vai fazer um vídeo específico só. Isso. Juntou todos os vídeos que ele assistiu e aprendeu. Vai ser um vídeo só pra vocês aí. Nossa, e ele fez lá pra casa da praia todas as telinhas aqui pra casa, né? Ajudou o irmão dele a fazer lá. E ele tá querendo fazer lá na casa da minha mãe também as telinhas pra ela. E essa telinha que ele vai fazer agora vai ser pra minha cunhada, né? Que a gente deu o gatinho pra ela. Ó, lembra que a gente adotou um gatinho e deu pras minhas cunhadas? E daí pra ele não fugir, né, gente? Porque gato, bicho doido, tem que pôr na parte do ateliê. Porque na parte da frente da casa, o marido já fez duas telas lá. E ele adora fofocar, gente, não sair da janela. Coisa mais fofa, né? Igual o gato da Thay, né? A gatinha da Thay, a Pandora, fica o dia inteiro lá na janela, observando. É uma coisa mais lindinha. E também é bom essas telinhas, né? Porque, no caso, porque aqui tem gato, é bom que é duas coisas. Porque também é pra proteger por um mosquito, né? É, perdendo um mosquitinho, né? E agora com essas coisas da dengue aí, é bom ter que ter proteção, né? Graças a Deus, aqui perto não teve nenhum caso, né? Não, acho que não. Não, aqui em Curitiba eu não ouvi falar. Mas tem que cuidar, né, gente? E eu detesto o pernilongo, meu Deus do céu. Então, assim, é que em casa nunca vê um pernilongo, né? Nem aqui, nem na casa praia. Esses dias entrou um mosquitinho aqui, as gatinhas ficaram loucas correndo atrás, né? Não importa, gente. Acho que elas nunca tinham visto de perto. Mas, é bom, tem que pôr a telinha, é muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E é isso. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, liês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto